Gente, é possível fazer sorvete com qualquer coisa, seja comestível. Então, a pergunta é, o leite vegetal é comestível? Sim, posso fazer sorvete com ele. Agora, outra coisa é, por que usar um leite vegetal que custa caro? Agora não sei, mas esse leite de amêndoa, leite de arroz, são caros? Quando eu poderia usar água? Usa água. Agora, lembre-se que um leite vegano é uma solução química, de que? De água terá um pouco de açúcares, de proteínas, de gordura, etc, etc. Então, eu posso reconstruir, porque depois eu coloco ele na minha receita e reconstruo outra, e faço outra solução química. Agora, pra que usar um leite vegano que custa, sei lá, 5 reais, 6 reais, 10 reais um litro, quando eu poderia usar água? Usa água. Mais vegana da água não tem nada. Agora, temos que saber balancear. O resultado é sempre o mesmo, é, gente? Ou seja, o final de tudo é conhecer as matérias-primas, então, merxologia dos ingredientes, se troca uma coisa pra outra que acontece, e balançoamento.